Música Se você partir Essa casa está assim Dentro deste quarto triste Eu não sinto pra mim Sinto falta dos teus pés Eu não tenho sentido olhar Eu não tenho grava em casa O homem não vejo você Aí me bate um desespero Eu volto da rua outra vez Amor, se já me esquecer Eu juro, não te esqueci A marca de um grande amor Desiscite dentro de mim Se você é melhor pra pés Eu volver, se ele espeser Armejo mesmo à distância Poder